Aí a peixada aí galera, o resultado da peixada de hoje Estilapinha Estilapinha até boa pra comer com uma coisa Estilapinha boa né Manoel? Boa né? Boa Deu boa né? Deu boa Eu sabia que você não erraba É por causa da lua né? É Isso tá calor também né? Tá calor É Outro clima né? É Melhor pra pesca né? Melhor né Por que não Joaquim? É que é Tô tentando ver meio aqui É né? É Estilapinha boa com arroz né Manoel? Ué é bom né? Opa Pesqueiro barra grande galera Aí ó O peixado tá aí Boa noite pra todos Eee Tchau 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 Tchau